Não há limites, realmente o seu poder é sem igual Soberano e pra sempre ele será o imordial na minha história Não há limites, ele é o início de tudo e o final Deus tremendo, invalível, imbatível, imortal na minha história Ele é o principal Não há limites, realmente o seu poder é sem igual Soberano e pra sempre ele será o imordial na minha história Não há limites, ele é o início de tudo e o final Deus tremendo, invalível, imbatível, imortal na minha história Ele é o principal Ele é o principal Ele é o principal Ele é o principal Ele é o principal